E a gente tinha bolado pra fazer uma tremenda de uma festa com a igreja e depois de uma festa, mas não deu tempo da gente realizar. Porque foi nesse meio tempo, então? É, foi não. Porque ela já tava, quando vocês casaram, já tava na novela da... Já, a gente casou antes da novela. A gente casou, acho que antes da novela. Ah, e vocês iam programar, tipo, uns meses depois. A gente tava ensaiando uma peça enquanto ela tava fazendo a novela chamada Vem Dançar Comigo, que era o Duda Ribeiro que tava dirigindo, com o João Brandão que fazia um contraponto, que era o autor e fazia um contraponto. Não, o Duda fazia um contraponto e o João Brandão tava dirigindo. E depois dessa temporada, a gente ia ficar um ano viajando pelo Brasil, porque ia terminar a novela dela. A minha também, eu tava fazendo Deus nos Acuda. Ia dar certo, viajar junto. Já viajar junto e depois de um ano a gente... Ia casar, entendi. Ia ter filho, ia fazer a festa, mas aí tínhamos programado um filho. Mas não deu tempo e o destino quis... O destino não, mas os assassinos quiserem dessa forma, mas é isso. É, caramba. Caramba. E como que foi isso? Eu sei que é difícil pra você estar fazendo 30 anos e deve doer. Olha, Guilherme, eu vou te dizer, foi o momento mais difícil da minha vida. De uma forma sem comparação, né? Sem comparação com absolutamente nada. Se eu começar a falar aqui e me aprofundar, a emoção vem e eu prefiro não me aprofundar aqui. Até porque a HBO vai lançar isso que vai falar com muito mais clareza. Vai ser bem profundo. Eles foram bem fundo, não pouparam absolutamente nada nem ninguém e trouxeram a verdade absoluta sobre fatos que as pessoas não têm ideia. Porque foi falado muita coisa na época, foi ventilado muita coisa. É, foi ventilado que eles tinham um caso com esse tal e a gente provou, por A mais B, que eles nunca tiveram um caso. Isso nunca me passou pela cabeça. Porque isso, me cogiu se eu estou errado, isso era pra diminuir a pena. Porque se fosse passional, não tem a ver com isso? Não só a pena, claro que tem a ver com isso, mas a branda, a gravidade do fato na cabeça das pessoas. Ah não, então, como se pudesse ser menos pior. Exatamente, por exemplo, como foi o caso de uns jovens que puseram fogo numa doméstica lá no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. E a desculpa que eles deram foi assim, ah, eu pensei que ela fosse uma prostituta. Ou seja, então podemos pôr fogo em prostitutas. Cara, que justificativa absurda. Não tem nada mais absurdo. Então se ele... Ah, então teve isso também de abrandar a opinião pública. Claro, abrandar a opinião pública e abrandar a pena também. E eu me lembro até hoje, isso não me sai da cabeça, quando a Glória chegou pra mim e falou assim, depois que a gente já sabia tudo o que estava acontecendo, tinha acontecido, ela falou assim, nós temos que arranjar um advogado. Eu falei, como assim, Glória? Temos que arranjar um advogado pra quê? Ah, porque eu tentar relembrar a linha do tempo. Porque no começo, vocês nem desconfiavam dele também, né? É, mas a gente soube dele muito rápido. É? Muito rápido. Qual foi? A notícia chegou pra você como? A notícia chegou pra mim que eu fui ensaiar e ela não apareceu no ensaio. Era o quê? A noite? Era de noite, 8 horas da noite. Tá. E eu saí da minha gravação, passei na Tycon, que era onde ela gravava, já não tinha mais os carros. Eu fui embora pra casa, chegou em casa, ela não estava lá. Eu falei, foi estranho. Aí, pô, eu falei, eu acho que foi o pneu, eu voltei pro caminho, dois caminhos, eu não tava lá, voltei pra casa, liguei pra Glória, liguei pras pessoas amigas, falei, não, não sei dar dano, não sei dar dano. Aí eu fui pro ensaio, eu fico, pô, ela não tá aqui, não tá no ensaio, não tá no ensaio. Então, pô, então vamos voltar pra casa. Quando eu cheguei, em casa... Tinha celular na época? Tinha celular, né? Era de 1992. Só a Glória tinha celular. Ah, tá. Porque se as pessoas, não, porque se as pessoas tinham celular. E aí eu passei na casa da Glória, a Glória falou, não, não tava aqui, não tá aqui, e aí todo mundo começou a ficar preocupado. Eu sempre tive moto e eu comecei a não andar, nem conseguir mais andar na moto, porque eu tava muito nervoso, porque... Não era comum atrasar ou não dar notícia. Desapareceu por duas horas, três, coisa de louco. E aí a Glória me prestou o telefone dela e eu fui, eu, o Duda e a... Vou lembrar. Enfim, fomos lá pra minha casa, aí quando chegamos em casa, a atriz estava, eu ia fazer na mãe dela. Aí quando chegamos em casa, o porteiro do prédio, eu morava na parte do trânsito, eu falei assim, olha, policial da décima sexta, teve a equipe, pediu pra você dar um pulinho lá, eu falei, ai, graças a Deus. Ah, pra você foi um alívio? Foi, porque eu falei assim, ela tá detida. Ah, nunca... Entendi. Eu não podia passar na minha cabeça que a minha mulher tinha sido... Ou roubada, ou assassinada, nada, nada. Aí quando eu cheguei na delegacia, eu falei assim, olha, já muito nervoso, né, o delegado ali em pé, o delegado jovem, falou assim, sim, eu tô aqui porque passaram na minha casa, disseram pra eu vir pra cá, eu sou marido da Daniela Pérez, o senhor é marido, sim. E a senhora, quem ela falou? A senhora é a mãe? Ela falou assim, atriz, como é o nome da atriz? O Lênin pode procurar, quem fazia a mãe da Daniela na novela? Não, a grande amiga minha, mas eu tô com um branco aqui, incrível. Não, tudo bem. Ela falou assim, não, eu sou mãe na novela, então eu queria falar com a senhora. Falei, o que o senhor pode falar pra uma amiga que não pode falar pro marido? Aí falou assim, o senhor mantém a calma, por favor. Aí eu fiquei, porra, ali, igual um doido, e aí tinha um policial ali, ele falou, ah, pô, eu fui eu que fui na sua casa. Ah, você foi na minha casa? Mas é, é porque eu encontrei o seu carro, você encontrou meu carro aonde? Encontrei o seu carro lá em direção ao recreio, que era um lugar totalmente diferente. Você encontrou o carro lá, assim, e minha mulher? Ele falou, não, não sei. Aí eu peguei, a Glória tinha me emprestado o telefone. Mas você sentiu nele que ele sabia ou não? Não. Ah, tá. Aí eu liguei pra Glória e falei assim, Glória. Olha, a Dani foi sequestrada. Putz. Porque encontraram o carro dela. O carro, ela não tá lá. Não tá lá, foi sequestrada. Volta a Marilu Bueno. Marilu Bueno fazia a banha. Marilu volta e falou assim, Raul, você tem que ser muito forte, mas a Dani não tá mais entre a gente. Aí, claro, eu me desesperei. Foi de sequestrada pra... Pra morte. E aí, o que que eu fiz? Imediatamente, eu fui no cara, no policial. Aí eu falei assim pra ele, o carro tá muito amassado? Ele falou assim, amassado? É. O teto amassado, as laterais amassadas? Ele falou, não. Ah, você achou que podia ter sido um acidente de carro? Claro, eu falei, pô, capotou. É. Eu falei, o carro não tá amassado? Não, não tá amassado. Não ouvi nada com o carro? Ele falou, não. Eu falei, minha mulher foi assassinada? Ela falou assim, não sei. Aí eu falei, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Ele falou assim, não, você não vai, você não vai. Você não vai, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero ir, eu quero ir, saber onde é que é. Aí o cara falou, você vai, mas você não pode pôr a mão no corpo dela. E eu falei, não tem problema, eu vou, eu não ponho a mão no corpo dela. E tava eu, o irmão dela, que hoje é advogado, o Rodrigo, a Marilu e o Duda. Mas acho que o Duda nem foi, porque ele não teve condições. E a Glória até então tava na casa dela. Tava na casa dela, ela, quando eu falei que a Dani tinha sido sequestrada, ela tava indo pra delegacia. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a Dani. Aí eu tava chorando muito, né? Aí eu parei de chorar. Eu parei, fui ali, olhei. O irmão dela não quis ir ver. Aí eu fiquei olhando assim. Achei aquilo tão estranho, a Vilela. Tão... Tão tridimensional, tão outra dimensão, sabe? Aí eu saí dali, cheguei pro Rodrigo e o irmão dela. É, a situação toda. Ah, tá. O corpo, o que eu tava sentindo. O... A energia que tava rolando ali. Aí eu cheguei pra ele e falei assim. Rodrigo, não é a Dani. Aí eu falei assim. Não, desculpa. Deixa eu te explicar melhor. É o corpo da Dani que tá ali, mas ela não tá mais ali. Eu tive uma nítida sensação. Eu sou espírita, espiritualista. Não sou praticante, mas eu falei assim. Mas eu tive certeza de que a alma dela tava sofrendo ali. Porque você não é tirado do seu corpo com 22 anos, velho. Com a violência de três facadas no pescoço e 18 no coração e você parte normal. Ninguém precisa me explicar isso. Eu não preciso ir a nenhum centro, nenhum... É uma coisa que... É uma coisa que eu aprendi na hora. Eu leio e falei. Só olhando. Fudeu. Muito. E claro, depois... Você não tinha nenhuma informação ainda de como tinha... Não, não, não. Você já sentiu... Não tinha nenhuma informação. E o que me deixou com muita... Mas como que tava? O rosto? Não, tava normal. Normal, tá. Tinha uns furos aqui, mas eu não sabia o que que era. Eu achei que ela tinha tomado uns tiros. Né? E depois um fotógrafo. Ou seja, a polícia diz pra eu não pôr a mão. E aí vem um repórter, fotógrafo, e abre a camisa dela pra fazer uma foto. Ah. Porra, ou seja, é um nível de incoerência, sabe? De outro planeta. Que absurdo. É, tanto que o Vitor Fasano quebrou a máquina do cara e ainda foi processado e teve que pagar a máquina do rapaz. Mas, pô, eu só soube disso meses depois, né? Mas é um nível de... Quando eu vi as aquelas fotos, eu falei, mas ela não tava assim, com o peito de fora. Ah, cara. Entendeu? Os caras... É, é um nível de sensacionalismo, assim. Falta de sentimento, falta de tudo, falta de respeito com a família, falta de respeito com a pessoa, falta de respeito com tudo. Mas ela tava machucada, assim, de hematoma, essas coisas? Não, não. Ela tinha o maxilar fora do lugar. Dá pra ver quando tá fora do... É, dá mesmo, porque o cara tinha dado um soco nela no posto, velho. Mas isso tudo você vai ver lá no documentário. E aí foi muito difícil. Eu tava muito fraco pela... Pela... Pelo mistério, quem é que pode matar uma... Quem matou a minha mulher? Tentaram assaltar ela. É, porque a informação que você tinha é que ela tava morta e o carro tava longe do corpo. Não, tava perto. Tava perto. Ninguém sabia quem foi, como foi, quantas pessoas, não tinha informação nenhuma. É, mas aí no velório lá é muito fraco, porque a não informação te deixa muito fraco, muito frágil. Mas tinha já informação assim, que hora que ela saiu do... Tinha, tinha, tinha tudo, tinha tudo. E aí vem a minha mãe, muito sábia, falou, meu filho, senta aqui. Eu lá no velório. Você tem que ser muito forte, Deus tá... A Daniela tá com Deus, tá do lado de Deus. Mas quem matou ela foi o Guilherme de Pádua. Irmão. O quê? Irmão. Mas não tinha nenhuma suspeita ainda no ar, nada. Não, eu não tinha suspeita nenhuma. Não, não, ela tirou isso, ela sentiu isso? Não, não. Já tinha, já tava preso. Ah, já? Já tava preso, no velório ele tava preso. Ela te deu notícia? E aí? E aí eu virei um monstro, velho. Eu imagino. Aí eu virei um monstro. Eu tinha sete pessoas do meu lado, não tinha nenhuma pequena e ninguém me segurava. Eu andava com os sete, velho. Arrastando. Arrastava os sete. As pessoas tivessem assim, ah, o Guilherme tentou pular do segundo andar do... Não, é que eu subi no banco, na janela e os sete vieram assim, pô, a gente vai cair os sete lá embaixo, tira esse cara daí da janela. Não, você desliga, né? Vira, você tem um foco e eu... Irmão. Tem que ir atrás desse cara. Eu me transformei ali. Ali eu me lembro dessa sensação bem ruim. Foi... E aí hoje eu rezo a Deus pra que a... Que a gente tenha saúde, que minhas filhas vivam uma vida boa e que a vida continue. Porra, cara. Que... Foda. Nossa, cara. Foda ao quadrado. É. É isso. O... O velório... Mas o quê? Ele se entregou? Eu não lembro. Como chegar? Ele não se entregou. Ele não se entregou nada nenhum. Em nenhum momento. O delegado quando foi fazer... O policial brasileiro, velho, ele é muito safo. É? Muito. O que a escota andiar leva... É, meses pra... O cara sabe em horas. Pela... O cara entrou na Taicon e falou assim, qual é o sistema aqui de... Taicon o que que é? Taicon é um estúdio que a Globo alugava. Ah, tá, tá. Quando a... A cidade de Escenográfica lá, o projeto não tava pronto, 100%. Entendi. Então, se gravava muito no Taicon, montava as escenografias lá. E era tudo interno, não era nada externo. Qual é o sistema das pessoas que entram aqui? Não, a gente anota a placa quando entra e quando sai. Deixa eu ver o... A lista de placas. Aí o cara viu... E viu uma placa... Semelhante. Essa placa aqui, no mesmo carro. Mesma cor, mesmo carro. Placa semelhante. Tipo um número diferente. É, exatamente. Número diferente, mas o mesmo carro. Falei, quem é esse carro? Ah, esse é do fulano de tal. Foi ele que matou. Que era do Guilherme? Na hora. Ele colocou fita isolante? Fita isolante. Aí eles chamaram ele na delegacia. Quando ele chegou na delegacia, que ele entrou, os caras foram no carro. Tava a marca da fita isolante. Nossa, cara, pode prender que é ele. E aí? E aí? Interrogatório. Interrogatório. A gente sabe que é você. E ele, não, 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 não. Aí deu a história. Aí tem uma hora que ele falou assim. Então tá, eu vou dizer que fui eu. Mas, eu deixei ela lá sozinha. Eu fui embora e eu não sei o que aconteceu. Os caras falaram assim, não. Não cola. Não fecha a história. Não fecha a história. Então, continua, continua, continua. Os detalhes você vai saber na minissérie, porque eu não sei todos os detalhes. Mas até... Mas ele tava tentando na cabeça dele deixar o mais... É, deixar que ele não fosse o suspeito de assassinato. Até que ele disse. Não, não, ele confessou, mas falou que... Até que ele confessou. Ah, tá. Teve uma hora que ele confessou, que falou assim, ó, fui eu. Mas eu tava sozinho. Por que você vai dizer que tá sozinho? Ninguém te perguntou se você tá sozinho. Nossa, o cara se entregou... Não, o cara entregou de propósito. Ah, você acha que foi de propósito? Claro. Eu achei que ele foi burro e sim... Pode ser. Pode ser também. Pode ser. Mas o cara falou... É, eu não te perguntei que você tá sozinho. Não, o cara não falou nada. Cara, por que o cara falou... Não, eu tava sozinho. O cara falou... Ah, tá. O cara saiu e falou assim, ele não tava sozinho. A mulher tava com ele. Na câmera da saída, mostrava só ele e a Daniela. Não mostrava a terceira pessoa. Não, não tinha câmera. Ah, não tinha câmera. Não. Tinha o depoimento do advogado Hugo da Silveira que passou e viu duas pessoas. Mas você vai saber isso tudo lá. Tá bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando ele confessou que tinha sido ele, ele falou, mas eu tava sozinho. É. Aí os caras falaram assim, ok. Aí saíram e falaram assim, a gente não perguntou se ele tava sozinho. Ele disse que tava sozinho. Ou ele quer... Ou ele foi burro, ou ele quer entregar alguém. Ele só quer entregar esse alguém e a mulher dele. Aí os caras foram à Copacabana. Pegaram a mulher dele que tava com oito meses de gravidez. Ela matou a Dani com oito meses de gravidez. Pegaram ela e falaram assim, olha, pode falar tudo que o seu marido já falou tudo. Pode ir falando. Aí ela contou todos os passos que eles deram. Todos os detalhes. Todos os detalhes que eles deram. Todos. Todos. Sem tirar nem porra. Vocês vão ver isso tudo lá. Todos. Isso foi filmado? É depoimento escrito? É depoimento de todas as pessoas que participaram. Os caras que lá pararam o carro. Isso é incrível. O que que acontece? O Arthur Lavigne, que era o nosso advogado, ele falou uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Você não consegue provar uma mentira. Você consegue provar uma verdade. Mas aí, como é o seguinte... Provar uma mentira? Você não prova uma mentira. Você não prova que você esteve num lugar que você não esteve. Ah, tá. Você consegue... Você consegue provar uma verdade, mesmo que você não tenha... A comprovação. É, você sabe que isso aconteceu. Então você busca a prova. Ah, tá. E essa prova vai... Vai aparecer de alguma forma, rebater. Entendi, entendi. Agora, se você disser que você foi a algum lugar que você não foi, você não consegue provar isso. Agora, se você disser que você... Se eu sei que você foi naquele lugar e depois naquele, 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 eu procuro a prova. Eu vou nesse lugar e faço assim... Tô com sua foto. Ele teve aqui... Alguém vai ter te visto. Alguém vai ter te visto. Alguém vai ter feito. Você vai ter feito alguma coisa que chamou a atenção de alguém. Você vai juntando as peças e aí vai faltando aquilo lá. Então ele deve ter passado por aqui e vamos ver se alguém viu. Entendi. Então, quando ela contou toda essa história... Montou o quebra-cabeça. Ela chegou na delegacia e percebeu que ela não tinha falado. Fim de que estava passando mal. Aí fica mais fácil de você montar o quebra-cabeça. Porque você já sabe o que aconteceu. Aí vai lá o lance do posto que falou que foi onde ele bateu e tal. E aí vai montando tudo. Vai montando tudo. E aí vai montando tudo. E aí vai montando tudo.